A gente acompanha o conflito que acontece na Europa, inclusive hoje. Desculpa, Isa, só ia te falar, é a primeira vez, se eu não me engano, que a Cremeia foi atacada. Seria isso, né? Essa informação. É, segundo informações aqui, testemunhas que disseram que estavam ali no local. Agora sim, agora sim. Nós temos essa imagem onde uma testemunha ali que filmou essa fumaça subindo acima das casas na vila de Novo Fedorik-Riva, na península da Cremeia, hoje. Três testemunhas, então, disseram à agência de notícias Reuters mais cedo que ouviram várias explosões altas ali e viram muita fumaça preta subindo em direção de uma base militar russa. O governador russo da Cremeia, Sergei Akisnov, disse em um post em seu canal do Telegram, disse que havia ido ali para a área e as circunstâncias estão sendo esclarecidas ainda. Um assessor confirmou que essas explosões ocorreram, mas se recusou a comentar ali a possível causa. Mais tarde, militares da defesa da Rússia disseram que a explosão da base aérea foi causada pela detonação de munição da aviação sem relatos de vítimas. Os serviços de emergência foram implantados, segundo a agência de notícias TAS ali, né, da Rússia, citando o Ministério Regional da Saúde, os moradores relataram congestionamento nas estradas que saem da costa. A Rússia alugou ali por décadas o porto naval de Sebastopol, que é a sede da sua frota no Mar Negro, mas em 2014, então, a gente acompanhou que anexou toda a península da Crimeia ali, da Ucrânia, um movimento não reconhecido ali pela maioria dos outros países. Até agora, a Crimeia foi ocupada, aliás, foi poupada de intensos bombardeios, como trouxe a Paula, seria ali o primeiro ataque ali depois dessa invasão, né, depois dessa anexação da Crimeia com artilharia que ocorreram em várias outras áreas leste do sul da Ucrânia desde 24 de fevereiro, quando o presidente Vladimir Putin ordenou que forças armadas russas entrassem e invadissem ali a Ucrânia. Então, está aí imagens feitas por moradores em que, pela primeira vez, então, a Ucrânia teria atacado a Crimeia nessa reivindicação aí, num protesto contra a Rússia, né. Foi um ataque bem substancial no território, né, tecnicamente russo após essa anexação. Essa é uma reação russa imprevisível ali, né, do que pode gerar uma mobilização, uma escalada ali dessa violência. Então, ainda não tem confirmação se realmente esse ataque foi feito, mas há relatos de que teriam feito ele por tropas da Ucrânia. Inclusive, Isa, a informação também, né, que a gente tem em relação a essa explosão aí, essas explosões, na verdade, elas foram vistas por toda a província ali, né, da Crimeia, essa região aí, que foi exatamente como você falou, né, foi poupada até então, é uma região ucraniana que já havia sido anexada pela Rússia em 2014, né. Então, na verdade, essas explosões agora foram as primeiras exatamente, né, registradas aí nessa região aí na província da Crimeia. Inclusive, né, há relatos ali que praias, resorts, onde vários turistas costumam passar as férias, também acabaram, né, sendo atingidas, né, essas regiões foram atingidas. A prefeitura ali de Saqui, de onde foram vistas essas explosões, acabou ordenando a retirada de todos os moradores e turistas da cidade. Segundo as testemunhas, né, que trouxeram essas informações pela agência de notícias Reuters, pelo menos 12 explosões com intensidades variadas aí, durante um minuto foram registradas ali, então, 12 explosões dentro de um período de curto prazo ali de tempo. A gente tá vendo essa imagem, olha só, o homem tá caminhando ali de bicicleta, né, normalmente ali, e a gente vê uma grande fumaça ali tomando conta, né, pouco ali, poucos quilômetros de distância desse homem que tava circulando nesta região. Então, a gente vê aí, realmente, né, uma situação que traz, realmente, uma preocupação para os moradores aí da região, até porque a Crimeia já havia sido anexada pela Rússia, estava aí, realmente, sendo poupada dos ataques. Portanto, a gente também tem aqui um Twitter, né, onde vem aqui a informação, né, que esse ataque substancial aí no território russo, chamado de russo, até porque realmente foi anexado, realmente é algo inédito. A reação seria imprevisível, pode gerar uma mobilização maior, e a confirmação de que o ataque foi feito com armas americanas pode esquentar mais a situação. Essa informação é de Remy Ozykoukier, né, ele é um professor, cientista político, palestrante, deputado estadual aqui no Brasil, e ele traz aí essa informação de que pode, realmente, aí, ter sido um ataque feito com armas até americanas, né, um ataque aí com armas americanas que poderia esquentar ainda mais a situação, ou seja, as informações, a gente sempre costuma falar, né, são muito desencontradas, né, sempre com cada agência de notícias atrás aí, uma narrativa dos fatos, e a gente continua aqui acompanhando, né, pra ver exatamente o que realmente, né, quais são, o que pode realmente levar isso, né, a acontecer aí, o próximo, né, o próximo passo disso tudo, até porque realmente é uma situação onde o pessoal ali, né, os moradores da Crimea estavam exatamente protegidos, vamos dizer assim, porque já era uma região dominada pela Rússia, né, estranha até porque, né, se esses ataques aconteceriam desse, nesse lugar especificamente, né, essa é uma situação que ainda a gente está aqui também acompanhando, apurando, não há informações de feridos, tá, nesse acidente, é, ali foram registradas realmente algumas explosões, mas realmente não há ainda nenhuma informação oficial de feridos, danos também nos equipamentos ali que ficam nessa região armazenado, né, vamos continuar acompanhando, os serviços de emergências estão no local, estão combatendo as chamas ainda, existe uma investigação ali, né, exatamente sobre as causas exatas, né, deste acidente, do que realmente teria, né, acontecido, e quem é realmente aí o autor especificamente, né, dessa situação. Daqui a pouquinho a gente volta.